Compre e milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição Porque o bagulho é doido mesmo, doido! Fica gostosa! Partiu já, mas vamos nos preparar Ahn... Eu não sei o que que vai acontecer, eu sei que tá lotado Temos 30 pessoas na sala, olha, olha, olha Olha o naipe, olha o naipe da galera aqui, ó Cê é louco Pereira Funk, na moral, velho Bagulho tá doido mesmo Partiu, largamos Merda Merda A corrida começou, mas não começou Vai cacetoba Tá, a galera tá indo Só eu me fudi Mano, o checkpoint apareceu por último pra mim É brincadeira, né? Os caras geral foram liberando um por um e eu fui o ultimo El ultimo, el ultimato Me fudi, né? Tudo bem, vamos lá O negócio vai ser ganhar nos wall rides que são fáceis, né? Fáceis Ai meu Deus, quando fala assim dá até um frio aqui na espinha Um arrepio no córtex corporal aqui, tá foda Mas vamos pra cima, eu acho que vai rolar, vai ser bonito Vamos que vamos, monstrão! Galera já voando ali no bagulho E eu dando a volta aqui por fora Porque eu sou o bichão mesmo doido Vem não, vem não jovens Já dibramo todo mundo aqui Fica pra trás aí parceiro Boa Boa Tem que manter aqui a linha na estradinha Tomar cuidado pra não sair Eu recuperei algumas Recuperei 5 posições Perdi agora porque errei nessa curva Vamos lá Tenho que fazer cada curva com o máximo de desempenho possível Fiz cagada Recuperei Tamo Tamo no gás, jovens Tamo no gás, jovens É agora Os wall rides estão ali Eita Cozão Vamos passar por fora aqui da barraca do seu Zé Boa garoto, só tem que subir nessa bagaça aqui Ué Olha que da hora Caralho, qual a chance disso dar certo? Nenhuma Mas vamos que vai ser divertido Vai, ó Entrei no bagulho e tenho que ir indo Olha que louco Olha que louco, véi Ai meu Deus, véi Foi Olha, ele falou que é fácil Então eu não vou mexer nada Eu só vou deixar o carro Ah Não é tão fácil, jovens Mas é bem fácil mesmo Estou bem positivamente surpreso Calma Ali ó, então aqui ó Eu entrei no bagulho Ô, ô, ô Burrão Burrão Patifão Burrão Vai, vai, vai Entrei, entrei Agora solta Vamos deixar o carro ir Quando chegar ali eu só ajeito ele, né? Só rodopio Só fortaleço o peão, ó Primeiro ok Ah, mas caralho Não é Não é tão fácil, né? É fácil, mas não é tão fácil Poderia ser mais fácil Mas bora Ó Entrei no bagulho, beleza Colbemos Fomos com tudo Ele já vai me jogar aqui no bagulhinho direitinho Rodopiei o bagulheto Beleza Encaixamos Fizemos aqui o primeiro saltinho Ok Ah Velho, olha aí Olha aí Onde é que isso é fácil, cuzão Ele coloca várias bases, né? Mas enfim Calma Calma que ainda vai Vamos que vamos Time Posicionamos Entramos no bagulho Estamos sendo socados Pelo túnel do mal Pô, é muito bom Muito bom o mapa, caralho Muito bom mesmo Mas não Não é tão fácil quanto eu gostaria que fosse Ele é bem divertido, né? Ah Jovens Ah Jovens Caralho Foi quase Foi muito quase Pior que eu tenho gente que já fez pelo jeito que a minha posição era em décimo Mas Vamos que vamos Aqui Boa Vamos lá, hein? Capricha patifoide Capricha patifoide Rodopiei Encaixei Boa garoto Posicionou Jogo aqui Boa garoto Isso aqui é bem difícil de fazer, velho Encaixar ali exatamente naquele buraquinho ali Tá bem complicado Mas o mapa é bem gostoso, velho Eu curti Não é frustrante, tá ligado? É uma coisa boa A pior coisa de jogar em mapa é que te frustra Isso aqui não te frustra tanto, né? Irrita, né? Irrita Isso, isso frustra Bater ali dá raiva, dá vontade de morrer Bora de novo Calma Parti Beleza Entrei bem, a galera já terminou A galera já fez duas voltas Eu não fiz a primeira ainda Ó Foi o primeiro Pode tipar que é nóis Posicionei Ah É Só eu sei Quanta raiva Eu passei Eu canto umas músicas de velho Às vezes acho que 80% de vocês não pegaram a referência dessa música Uh 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 Então, pelo jeito Não adianta ir muito rápido, né? Isso que é o pior Porque Se eu vou muito rápido Boa Se eu vou muito rápido Eu me fodo Tenho que ir mais na moralzinha Partiu, ó Saltou Pode ir pra que é nóis Posicionei Beleza Aqui no bagulheto Ah, vai tomar no meu cu Filha da puta Que raiva, velho Não vai O bagulho não encaixa, brother Porra Tem hora que é mó fácil Tem hora que é mó 13 Vai Vai, vai, vai Caralho Vai, caralho Vamos nessa porreta Ó Saltei Pode tipar que é nóis Posicionei E aí eu já errei aqui, ó Vai tomar no meu brioco Na moral Filma a cenoura no meu culo Ó Me faz nem fazer sofrer nessa Caralha Que raiva Concentra, Pati Pelo amor de Deus, velho Não é tão difícil essa porra, não Agora foi bonito, hein Encaixei bem no bagulho Fiz o negócio Rodopiei no ar Rodopiei Bati aqui no chão Ai, meu porra Não foi ainda Não tá... Não tá indo Não tá indo mesmo Vai, posiciona Joga aqui Entrei no bagulho com tudo Tô rápido para caralho Não deveria estar tão rápido Soltei um pouco o acelerador Posicionei, rodopiei E encaixei no primeiro wallride Peguei a batudinha Olha Ah, 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 ah Ai, caralha Ô Consegui, James O problema é que eu tô... Ih, ó, tem um cara me esperando ali Ainda bem, velho Ainda bem que o brother tá me esperando Mas peraí Pior que vocês me veram é que eles vão passar Mas não vão, não Demorou Vamos pra segunda volta Eu consegui, velho Eu consegui Esse cara foi fazer um pouco mais devagar mesmo o bagulho, né Não adianta fazer muita velocidade, não, velho Segundo lugar terminou Caboclo Vamos que vamos, time Capricha na corrigia Aqui é o de menos Pô, eu consegui, velho Tá bacana Se eu tomar início agora eu já não tô tão triste, não Pelo menos eu fiz uma vez, né Tá razoável já E esse mapa aqui Como eu falei, ele irrita, né Mas não é frustrante O pior é quando o mapa te frustra Quando você não quer mais jogar aquilo de tão irritado que você tá Isso aqui não acontece isso, não Isso aqui dá aquela sensação de conquista, tá ligado? Isso é bom pra caralho Vamos lá Só ver o JVS é nóis, mano Caprichei Tô aqui nas montanhescas Ziguezaguezando A galera tá lá fazendo bagulho ainda, hein Não tá fácil pra ninguém, amigo E agora é a hora, vamos brilhar Passei por fora Peguei o bagulito Me joguei na entrada dovisca aqui Partiu Tô rápido pra caralho Dá uma diminuída Partiu Rodopiou Opa, garoto Tá calma aqui, ó Aqui é tranquilão Beleza Ai, ai, ai Ah, não, não, não Não, não, não Não Filha da puta Eu travei Caralha Caralha Vamos outra Vamos outra Calma, ó Ah, não entubei, velho Entubei agora Boa Partiu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Passei, beleza Boa, garoto Toviski Não foi, velho Caralha, tem hora que não vai, né, mano Meu Deus do céu Vamos logo, time Vai Ah, vai tomar no meu cu, na moral Boa Agora foi Agora foi, jovens Pera, solta um pouquinho Tô muito rápido Beleza Posicionei, rodopiei Entrei no allride Fiz o primeiro Ok, vamos lá Ah, vai tomar no meu cu, velho Tá acontecendo, jovem Não sei o que tá acontecendo Eu tô indo mó bem De repente o bagulho fodeu, tá ligado Vamos aí Partiu Partiu Pera, solta um pouco da velocidade Partiu, ok Soltou, rodopiei Beleza, encaixamos aqui, ó Ó, ó Opa, garoto Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Não era Não era Não era Oitaveira, jovens Oitaveira Os brasileiros estão ali me esperando Nem precisava me esperar, rapaziada Eu ia chegar Eu ia chegar Eu ia chegar, seu chorador de pica do caralho É isso aí, rapaziades Vamos que vamos Vai Vai o primeiro Vai o segundo Vamos, jovens É isso aí, muito obrigado a você que assistiu Tamo junto Um abraço do Partiu Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau